Olá, meu sexto ano! Tudo bem? Como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula de matemática? Sou o professor Rafael e hoje nós vamos falar sobre os polígonos e suas classificações. Lembrando, na última aula nós estávamos ainda falando sobre divisão entre números naturais e agora nós vamos identificar um polígono e classificá-los. Primeiro, estão vendo aí um monte de figuras que eu coloquei na tela? Pois é, todas essas nós chamamos de figuras geométricas. Algumas têm umas propriedades específicas e outras não têm essas propriedades. E nós vamos entender que propriedades são essas. Primeiro, vamos entender o conceito de figuras planas e não planas. Figuras planas são aquelas que a gente pode fazer no papel e elas simplesmente já estão inteiras. A gente não precisa ter uma preocupação se ela tem uma profundidade, se ela tem mais do que duas dimensões, que é a dimensão de uma folha de papel. Pois é, nessa figura aqui da gente, eu já apaguei algumas aí, se vocês perceberem, tem algumas mais claras. Essas figuras, elas não são planas. Nós podemos até chamá-las de figuras espaciais, porque elas lembram, de alguma forma, uma terceira dimensão. Pois é, então essas figuras que nós deixamos aqui são figuras planas. Essa primeira classificação é importante, porque nesse momento nós vamos falar de figuras planas. num outro momento, a gente vai trabalhar também com figuras espaciais e as suas propriedades. Mas não é o caso agora. Então, voltando aqui. Na segunda classificação, nós percebemos que mais algumas figuras, elas foram apagadas. Tem uma lua ali no canto, uma orelhinha de coelho, tem uma curva aqui embaixo. Pois é, essas figuras que elas estavam abertas, ou elas tinham, ou eram curvadas, elas formavam, não formavam polígonos. Então, polígonos são figuras que têm lados, né? E aí, lados retos e tudo mais. Então, algumas aí foram apagadas. Pois é. E aí, quando a gente fala em polígonos, ficaram somente essas figuras agora que eu estou mostrando para vocês. Tá certo? Um quadrado, um losango, um triângulo, um retângulo, paralelogramo, e uma figura ali que tem uma dobrinha, vamos dizer assim. Pois é. Essas figuras daqui são os que nós chamamos de polígonos. E os polígonos, eles podem ser classificados também como convexos ou não convexos. O que é que vai me dizer se um polígono é convexo ou não? Se, a partir do momento que a gente passar uma linha por dentro dele, toda essa linha, seja lá qual for ela, sempre vai estar dentro da figura. Nunca vai passar por algum outro trecho. É diferente, por exemplo, do que acontece aqui, nessa ampuleta. Se a gente pegasse um pedacinho aqui em cima, perto do coração, e passasse um ali embaixo, com certeza cortaria a figura. Pois é. Por isso que é uma figura não convexa. Então, essa é mais uma classificação. Polígonos, eles podem ser ou não convexos. Mas nós vamos trabalhar com os polígonos convexos, que eles têm algumas propriedades. Eles podem ser regulares ou não. Nesse momento, algumas figuras eu escondi novamente. Essa daqui, por exemplo. Por quê? Elas têm lados que podem ser iguais ou não. Tem propriedades que são comuns. Está certo? E aí, quando elas têm essas propriedades comuns, a gente acaba nominando ela. Não passa a ser somente um quadrilátero qualquer, mas é um quadrilátero que tem lados e propriedades muito específicas. Também vai variar de acordo com os ângulos internos, que é esse espaçozinho aqui que existe entre cada um dos lados. Está certo? Então, esses daqui são exemplos de polígonos convexos que também são regulares. Está bom? Nas próximas aulas, a gente vai retomar isso aí. E também vamos falar sobre quais são esses tipos de polígonos convexos, quais são os regulares. E dar também suas propriedades. E lembrando, a gente já falou sobre... A gente vai falar sobre isso em outro momento. E vamos retomar em outras séries, está bom? Que é um assunto que não vai esgotar agora. Pois é. E para isso, entendendo o que são os polígonos e suas propriedades, a gente vai fazer um desafio diferente. Eu trouxe hoje para vocês a história de Tassila do Amaral, que é uma artista brasileira, que se destacou pelas suas pinturas. E essas pinturas foram inspiradas no movimento cubista, que utilizava formas geométricas para retratar a natureza. Vou colocar alguns quadros de Tassila Amaral a seguir e eu gostaria que vocês percebessem se dá para encontrar polígonos nessas figuras e se, sim, qual é a classificação delas. Se elas são regulares, se eles não são, se eles são convexos, se eles não são. E assim por diante. E aí, preparados? Primeiro quadro. Esse é um quadro super conhecido de Tassila. É o Abaporu, está certo? Do ano de 1928. Talvez seja o quadro mais conhecido de Tassila. Pois é, nessa figura daí, você consegue perceber algum polígono? Figuras que têm lados retos, por exemplo? Sim ou não? É, realmente nessa figura daqui de Tassila, a gente não consegue perceber lados retos. Até porque ela explora nesse quadro as curvas, né? E proporções diferentes. Pois é, nessa figura não encontramos polígonos. Mas será que toda obra de Tassila é assim? Ou tem alguma que é diferente? Vamos para o próximo quadro. Nesse próximo quadro aqui, chamado Operários, o que a gente consegue perceber? Várias pessoas simbolizando Operários e lá atrás figuras de fábricas, da indústria e tudo mais. Pois é, lá nos prédios, no fundo desse quadro, a gente consegue perceber algumas linhas retas, tá certo? E que formam figuras semelhantes a polígonos, né? Com quatro lados retos aqui, ó, no fundo, a gente pode perceber. Dê até um zoom nessa figura e a gente pode perceber aqui do lado, tá certo? Como ela destacou aqui esses polígonos. Esses polígonos são figuras planas, são regulares, existe uma proporção aqui entre esses lados, parece ser um retângulo, pelo menos nós podemos afirmar aqui que parecem ser paralelogramos, tá bom? Mas aqui a gente já percebe. Então vou ver um outro quadro agora, sem dar muita dica, eu quero ver se vocês também percebem. E aí? O nome desse quadro é Carnaval em Madureira. Ele é do ano de 1924. E aí, nesse quadro? Será que vocês conseguem perceber? Já há até alguns destaques, né? Nessa torre que parece a torre Eiffel, lembra a torre Eiffel, mas é uma analogia a outro movimento aqui no Brasil. E a gente consegue perceber essas figuras menores aqui que lembram triângulos, mas também lembram paralelogramos, tá certo? Nessas bandeirinhas aqui, ó, que estão aqui nesse canto, também a gente percebe figuras semelhantes a retângulos, ou seja, polígonos. Não dá para precisar, e aí a gente precisaria medir cada um desses espaços para dizer que eles são regulares ou não. Mas, pelo menos, a gente já tem ideia aqui de que eles são polígonos. Tá bom? Gostaram da aula de hoje? Bem diferente, né? Relacionando com a arte. Porque a matemática está em todo lugar. Preparados para a próxima aula? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau.